Natal por disparos de arma de fogo na comunidade Nice de Oliveira, no bairro de Nova Mangabeira. Nosso repórter Diego esteve no local e conta pra gente. Era pra ser uma véspera de Natal super tranquila, mas na tarde deste sábado foi registrado um homicídio no condomínio Nice de Oliveira, que fica em Nova Mangabeira. Um rapaz foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e ele não tinha nenhuma identificação. Ele apenas segurava uma sacola com alguns pertences, roupas. Inclusive o perito conversou com a gente e deu detalhes sobre este homicídio. Foram vários disparos de arma de fogo, tanto na região occipital, na região da cabeça, como na região posterior do corpo, na parte dorsal do corpo. Como também na região do braço direito. A vida encontrava-se aqui entre o bloco 4 e 5, mas sendo que o início dos disparos ocorreram entre o bloco 3 e o bloco 4. Tem alguns pertences com ele? Qual era o material que estava junto dele? Olha, o mesmo encontrava-se com algumas sacolas, né? Contendo vestes e uma outra com bebida que foi entregue à delegacia. Doutor, qual o calibre da arma que atingiu ele? Bom, o material que nós encontramos, tá? Teve estojos, mas só que foi pego por populares, então ficou a cargo da delegacia. Tá aí, cabe à polícia civil agora investigar o que de fato teria acontecido. Com a imagem gelo e tal, o homem que vai lá e faz, retorna aos estúdios da TV Arapona. Obrigado, olha, mandaram uma mensagem aqui, falando agora. Obrigado, Diego. Bruno, não esquece de falar do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho. Olá, é...